Chamo-me Susana e estou neste projeto há 13 anos. Procuramos pessoas que, como eu, queiram abraçar esta empresa e este objetivo. Estava muito bom, no princípio estava muito fixe. Pois para inventar não é tão fácil. Chamo-me Susana e estou neste projeto há 13 anos. Procuramos pessoas... Estou no Real Estate Legal, esqueci-me. Chamo-me Susana e estou neste projeto há 13 anos. Faço parte do Real Estate Legal e procuramos pessoas que, como eu, queiram abraçar este projeto. Pode ser assim?